Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Erick Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Ericka. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos ver como usar algumas expressões fixas negativas. Let's get started! No problem significa não há problema. Repita as frases em inglês neste diálogo. Quando vir o Alan, pode dar-lhe essa carta? Sim, claro, não há problema. Quando vir o Alan, pode dar-lhe essa carta? Sim, claro, não há problema. Pode me buscar ao meio-dia? Claro, não há problema. Pode me buscar ao meio-dia? Claro, não há problema. No good significa não adianta. Repita as frases em inglês. Não adianta ficar assistindo. Faça alguma coisa. It's no good standing around watching. Do something. Não adianta tentar mudar as crenças dele. It's no good trying to change his beliefs. Not worth doing something. Significa não vale a pena fazer algo. Repita as frases em inglês. Não vale a pena tomar um táxi. Podemos caminhar. It's not worth taking a taxi. We can walk. Não vale a pena gastar dinheiro em um carro. It's not worth spending money on a car. No idea significa não fazer nenhuma ideia. Repita as frases em inglês. Ela não fazia nenhuma ideia de que hora eles chegariam. She had no idea what time they were arriving. Ele não tinha nenhuma ideia do que ele estava fazendo. He had no idea what he was doing. No chance significa sem chance. Repita as frases em inglês. Sem chance de você conseguir o ingresso agora. Estão todos vendidos. You've got no chance of getting a ticket now. They're all sold out. Sem chance dele conseguir dinheiro emprestado com o irmão dele. He has no chance of borrowing money from his brother. Amazing! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time. Obrigado. 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 Obrigado.